Se a gente comprasse amor Mas dinheiro não resolve a minha grande agonia Quem eu quero ao meu lado não se vende por cruzado Dois jornadas sem quantia A sorte brinca comigo, vejam só que é ironia Se eu falar em dinheiro vou me lascar numa fria Seu rogado e fazenda lhe garante a mordoria Ela é de família pobre, não depende dos meus cópias Dois jornadas sem quantia Ter o seu corpo e meus braços era tudo o que eu queria Para ganhar os teus passos e ter sua companhia Mas vejo que não tem base tudo o que eu pretendia Eu amo qualquer tanto, não me esqueço, eu garanto Dois jornadas sem quantia Os olhos verdes de Cristo Neste instante com certeza Estão banhados em prato Ao ver tanta malvadeza Por tudo que ele nos fez Que bondade e beleza O mundo em troca lhe dá Motivos pra lima doar Desilusões e tristeza Jesus, Jesus Onde e onde nos famo Jesus, Jesus Meu mestre e meu salvador Meu mestre e meu salvador Jesus, Jesus Busca jamais esquecida Jesus, Jesus Daria o verdade e vida Os olhos verdes de Cristo Os olhos verdes de Cristo Brevemente estarão Entre anjos numa nuvem Onde todos lhe verão É o dia do juízo A verão choro e louco Mas no momento preciso Os mãos vão pro paraíso E os mãos cairão no fogo Jesus Abença meu pai, abença Que o Senhor esteja sempre conosco E não nos deixe faltar O vosso bendito amor Protegei meu pai Os menos favorecidos Velhos, crianças abandonadas E os enfermos Para que suas dores sejam aliviadas São seus filhos carentes meu Senhor Seus olhos verdes Só esperança nos traz E de mim fazei um instrumento De vossa paz Abença o meu Salvador Jesus Ponte onde busco amor Jesus Jesus Ponte onde busco amor Paixão da minha vida Está tudo errado Entre nós Esta noite é a noite X da nossa Veste a camisola Sente-se na cama Vamos conversar Este é o momento A hora exata Que eu esperava Há muito eu sinto A sua frieza Na hora de amar Muito angustiado Voltei calando Seguei a barra Por esta noite É a noite X Este nosso drama Eu quero a verdade Pois cedo ou mais tarde Eu irei saber Seu comportamento Em nossos momentos A noite na cama Me faz consciente Que já não me ama Vamos de uma vez A tudo esclarecer Olhe pros meus olhos Não tenha receio Em minha esclareça Se o outro homem Me fez a cabeça Oh meu amor É pouco pra você Se é outro homem Arrume as malas Antes que o mal cresça Mas se for por mim Não se aborreça Eu vou dar amor Em todo pra você Por esta noite É a noite X Este nosso drama Eu quero a verdade Pois cedo ou mais tarde Eu irei saber Seu comportamento Em nossos momentos A noite na cama Me faz consciente Que já não me ama Vamos de uma vez A tudo esclarecer Olhe pros meus olhos Não tenha receio Em minha esclareça Se o outro homem Me fez a cabeça Oh meu amor É pouco pra você Se é outro homem Arrume as malas Antes que o mal cresça Mas se for por mim Não se aborreça Que vou dar amor Em todo pra você Pegue todas as suas coisas Coloque na mala Tchauzinho Tchauzinho Adeus Eu não quero mais viver Me cansei de você De tudo que é seu Você brincou E agora chegou Sua hora Não há esperança Por tudo que você me fez Hoje chegou Hoje chegou Hoje chegou Minha vez A vez da minha vingança Não, não Eu não posso perdoar Um coração tão ingrato Que me fez maltrato Que me fez verão Não, não Sofre coração bem feito Você não teve receio O sentimento Ele não merece respeito Ele não merece respeito Eu chorava e você zombava E você zombava do meu sofrimento Agora a roda virou Você dançou E plora seu castigo Hoje chegou Hoje você me adora Sofre, lamenta e chora Ao ver outro amor comigo Não, não Não, não Eu não posso perdoar Um coração tão ingrato Que me fez maltrato Que me fez verão Não, não Sofre coração bem feito Você não teve receio Um sentimento alheio É esse respeio Um sentimento alheio Você nunca mais me chamou de amor como antigamente Já faz muito tempo que tenho sentido você diferente Não vejo motivos e nem compreendo sua indiferença Afinal de contas o que é que se passa em sua cabeça? Amor, eu sufico, por favor me digam o que fiz de errado Todos estes anos eu fui seu fiel amante apaixonado Se os meus carinhos já não lhe agradam, me diz a verdade Prefiro lhe dar a total liberdade Eu jamais lhe quero infeliz a meu lado Você foi a luz que criou-me por todos os caminhos Seu come de flores, removeu espinhos E me despertou até no amor E agora, olhando aos poucos, estou assistindo Meu lindo castelo de sonhos ruindo E eu quase louco nos braços da dor Você foi a luz que criou-me por todos os caminhos Seu come de flores, removeu espinhos E me despertou até no amor E agora, olhando aos poucos, estou assistindo Meu lindo castelo de sonhos ruindo Meu lindo castelo de sonhos ruindo E eu quase louco nos braços da dor Você foi a luz que criou-me por todos os caminhos Você foi a luz que criou-me por todos os caminhos E agora, olhando aos poucos, estou assistindo Meu lindo castelo de sonhos ruindo E eu quase louco nos braços da dor Nos braços da dor Ela me deixou apenas lembrança Levou a minha alegria com ela Nem sequer deixou um bingo de esperança Nada mais tenho a não ser saudade dela Eu não sou mais que o resto deixado Porque deixou meu peito em ferida Não tive a glória de ser amado Estou rejeitado e jogado na vida Sou o caminheiro das horas vencidas Levo a minha bagagem de mágoa Qualquer lugar é chegada, saída Eu sou neste mundo apenas nada Eu não sou mais que o resto deixado Por quem deixou meu peito em ferida Por quem deixou meu peito em ferida Levo a minha bagagem de mágoa 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 Qualquer lugar é chegada, saída Eu sou neste mundo apenas nada Minha joia de ouro, meu rico tesouro Ainda hoje mesmo Vou pegar meu carro e seguir meando E amanhã bem feio Estarei a teu lado, beijando teus lados Gostosos e ardentes Matando as saudades Que sem piedade quase mata a gente Matando as saudades Que sem piedade quase mata a gente Eu não vou esperar mais nada O meu negócio é cortar a estrada Eu não posso ver Cara, minha amada, nossa unidade Estranhei com ela, fiquei chonado Com meio sério Estou zoando O que eu quero é Pegar o meu carro e queimar o chão Oh, morena bonita Vou viajar a noite inteira Mas vou te ver ao Roberto Diz Minha joia de ouro, meu rico tesouro Pode me esperar Estou indo embora e não vejo a hora de me abraçar E em nossa cama a gente se ama e vou lhe devolver Com muito calor Com muito calor as horas de amor que devo a você Com muito calor as horas de amor que devo a você Não, não vou esperar mais nada O meu negócio é cortar a estrada Não posso ver Cara, minha amada, nossa unidade Vem, vem aí com ela, fiquei chonado Com meio sério Estou zoando o que eu quero é Pegar o meu carro e queimar o chão Com muito calor as horas de amor A minha amada, nossa unidade E a minha amada, nossa unidade Dói, dói Dói, dói Peito machucado Quanto mais chorar Mais eu acho não Tenho no peito uma paixão que dói Paixão doida e meu peito mora Chora e choro por viver sem ela Uma mulher daquela qualquer homem chora Chora e choro por viver sem ela Uma mulher daquela qualquer homem chora Dói, dói Coração chorado Dói, dói Pobre coração Dói, dói Peito machucado Quanto mais chorar Mais eu acho não É o retrato da mulher querida Deixando a vida durmo na calçada Sereno cai sobre o teu rosto moreno Cai, cai Sereno da madrugada Sereno cai sobre o teu rosto moreno Cai, cai Sereno da madrugada Dói, dói Coração chorar Dói, dói Pobre coração Dói, dói Peito machucado Quanto mais chorar Mais eu acho não Coração chorar Dói, dói Pobre coração A CIDADE NO BRASIL Senti nos teus lábios o gosto de mel Matei a saudade e também meus desejos Ganhei os teus beijos que venham do céu Bate, bate, bate coração Bate, bate forte sem parar Em meu peito eu sinto uma dor Mas é de amor que quer me matar Bate, bate, bate coração Bate, bate forte sem parar Quando a gente recebe calor E um grande amor é difícil aguentar Estou tão feliz, existe razão Meu coração vai explodir Alegria é demais com tanta emoção Meu Deus, que paixão Eu não vou resistir Bate, bate, bate coração Bate, bate forte sem parar Em meu peito eu sinto uma dor Mas é de amor que quer me matar Bate, bate, bate coração Bate, bate forte sem parar Quando a gente recebe calor E um grande amor é difícil aguentar E um grande amor é difícil aguentar A almoçada através desta mensagem Translita a minha emoção Segura coração Eu esta noite estou rindo à toa Vai ficar na boa o meu coração Pois finalmente marquei um encontro Com a mulher mais linda desta região Um velho sonho vai ser realizado Estou preparado pra grande emoção É um bom motivo pra comemorar Eu vou arrebentar a boca do balão Vai ser neste domingo O meu encontro com ela Meu imenso desejo é te encher de beijos A boquinha dela Bate, bate no peito Coração magoado Vou matar a paixão Estourar o balão com o abraço apertando Aô, moçada Estou achando muito bom Vou arrebentar a boca do balão Creio que agora chegou minha vez Eu era fregueiro da solidão Pra ser feliz eu encontrei um jeito Nasceu em meu peito uma doce paixão Valeu a pena esperar por ela Me caso com ela e vou queimar o chão Este momento logo vai chegar Eu vou arrebentar a boca do balão Vai ser neste domingo O meu encontro com ela Meu imenso desejo é te encher de beijos A boquinha dela Bate, bate no peito Coração magoado Vou matar a paixão Estourar o balão com o abraço apertando Estourar o balão com o abraço A boquinha dela Como é que pode a gente apaixonar por quem já é de outro? Como é que pode a vida da gente ser tão caprichosa? Será castigo do pecado antigo de Adão e Eva? Por que comeu a fruta proibida e achou tão gostosa? Por que será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Por que o amor quando não pode ser o coração adora? Do lado esquerdo cheio de paixão dói igual ferida A gente chora, chora, chora muito e a dor não melhora É isso aí que acontece comigo, eu tenho o reino do pecado antigo Querer demais é mulher de um amigo, a coisa é perigosa Será meu Deus que este é meu caminho, gostar de alguém que já tem o seu rinho Porque a fruta do quintal vizinho é muito mais gostosa Por que será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Porque o amor quando não pode ser o coração adora? Do lado esquerdo cheio de paixão dói igual ferida A gente chora, chora, chora muito e a dor não melhora É isso aí que acontece comigo, eu tenho o reino do pecado antigo Querer demais é mulher de um amigo, a coisa é perigosa Será meu Deus que este é meu caminho, gostar de alguém que já tem o seu rinho Porque a fruta do quintal vizinho é muito mais gostosa Quem? Quem? Eu vou te myar Eu vou te myar Quando o sol se esconde na serra Mais um dia que chega ao fim Regra a noite desce sobre a terra A saudade judia de mim Escondida em um canto sozinho Tristemente vou me adormecer Pra esperar no amanhã Mais um dia que eu vou padecer Oh meu Deus, fala o mal que eu fiz Para ser castigado assim Entre tantas mulheres do mundo Um amor que não gosta de mim Quanta dor, quanta má Quanta paixão neste peito chora Passo horas e horas pensando Se não tenho direito de amar Ser feliz é o que vivo sonhando A saudade me obriga a chorar Solitário prossigo vagando Sem destino eu caminharei Preocupado e choro as lágrimas Pra ninguém perceber que chorei Oh meu Deus, qual é o mal que eu fiz Para ser castigado assim Entre tantas mulheres do mundo Um amor que não gosta de mim O teu amor é um veneno O teu amor é um veneno O teu amor é um veneno Que vicia, nem consome Noite e dia Mas não sei viver sem ti Já procurei me libertar E não consigo Até parece castigo Pois é igual eu nunca vi Este veneno Este veneno Que aos poucos Nem consome Nem ao menos Sem o nome Simplesmente me devora Não é amor E nem paixão É bem mais forte Mas parece a própria morte Que angustia me apavora Se eu não te amasse Viveria muitos anos Mas com todos os desenganos Prefiro viver assim Prefiro viver assim Dependo sempre Dependo sempre deste amor Envenenar O eterno apaixonado O eterno apaixonado O eterno apaixonado O eterno apaixonado Eu sei até o fim O eterno apaixonado O eterno apaixonado O eterno apaixonado